E aí meus amigos, olha onde é que eu tô aqui ó, parece uma pracinha das mangueiras, aqui é o bairro Pitbull, Natal RN, vamos até o bairro do Planalto, acompanha aí até o final meus amigos, o videozão hoje a gente tá saindo aqui ó, parece que a gente tá no sítio, show é show, acompanha aí até o final que a gente vai mostrar várias ruas aqui, vamos saindo do bairro de Pitbull, vamos pegar aqui que é pra gente pegar alguma principal, tá vendo aí, hoje eu vou com essa menina aí inteligente viu, ela vai me mostrando aí me ensinando, olha aí, vamos virar aqui a direita, sentido bairro do Planalto, em 400 metros, vire à direita na rua Serra dos Carajás, exatamente, quem conhece comenta, deixa aquele likezão pra nós meus amigos, se não for inscrito, aperta nesse nomezinho aí embaixo aí do video ó, inscreva-se, apertou, você já vai ser nosso inscrito, acompanhar todo o nosso trabalho, só tenho a agradecer a vocês. Avenida dos Chavantes, Avenida dos Chavantes, comenta de onde você tá assistindo meus amigos, amigos, para a gente ficar acompanhando aí, até onde esse vídeo tá indo, vire à esquerda na Avenida dos Chavantes, vamos virar aqui à esquerda, em 500 metros, vire à esquerda na rua Rio do Senhor. Tá vendo aí, a menina inteligente viu, eita buraco da gota farina, misericórdia meu Deus, que buraco da gota, vocês viram aí meus amigos, buraco fundo viu, né, perdi até a concentração do vídeo, eu ia atrás de um carro, quando eu vi o buraco o pneu tava dentro, vire à esquerda na rua Rio sem o ar. Vamos virar aqui à esquerda. Continue por 2 quilômetros. A reta zona aqui é grande. Aqui é que já sai ali na linha do trem, onde era o terminal ali. E aí? Os asfalto aqui Acolá tem uma surpresazinha Tem um parque aqui Vamos cruzar aqui a linha do trem Que dá acesso a Parnamirim Natal Viu essa linha do trem aí Já estamos aqui em umas ruas principais Ela mandou a gente seguir aí por dois quilômetros Vamos em frente As ruas aqui são bem movimentadas Estamos em Natal, meus amigos Gasolina está 6h28, viu Aqui tem uma rotatória Muito carro estacionado aqui De um lado e do outro Viu, o solzinho hoje está quente, viu Já estou com os braços aqui Ardendo Esqueci de botar minha camisa de manga hoje Em 200 metros Vire à direita depois de o Ribeirão Supermercado Delivery À direita Para a Rua Agrestina É Vamos lá Vire à direita depois de o Ribeirão Supermercado Delivery À direita Para a Rua Agrestina Em 500 metros Vire à esquerda Na Rua Santo Onofre Está vendo aí Eu não conheço nem uma rua dessas aqui Só conheço mais ruas ali pela Alecrim A cidade Pela Água Nova Zona Norte, né Mas para cá Quem conhece é a moça aí Viu Vamos seguindo aí os conselhos dela Vamos até lá Vamos atrás de um endereço aqui Vire à esquerda na Rua Santo Onofre Resolvi mostrar para vocês Vamos virar à esquerda nessa aqui Aqui já é De barro Areia, né Em 300 metros Vire à esquerda Na Travessa da Marinha Vamos até a Travessa da Marinha Aqui é Planalto, viu Meus amigos Bairro do Planalto Vire à esquerda Na Travessa da Marinha E depois chegaremos ao destino Travessa da Marinha Aqui nesse Cantuzinho aqui amarelo A Travessa da Marinha Vamos até o final Que é a casa que a gente vai lá Muito obrigado a todos Meus amigos Que acompanharam o vídeo até agora Só tenho a agradecer Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo